E aí galera, beleza? Vou ter aqui com mais um vídeo hoje trazendo o Blade & Soul em sua fase Head Start Do dia 15 ao dia 19, dia 18 de janeiro Então estou aqui com o meu assassino E eu vou fazer uma coisa diferente Dessa vez eu não vou mais mostrar Gameplay Não pelo menos não agora no início Não com nível baixo Porque todo mundo está fazendo e isso é chato pra caramba Então o que é que eu decidi? Eu decidi só fazer dicas Então a primeira dica que eu vou dar aqui pra começar bem o jogo É o seguinte Quando você pegar, independente de classe Toda classe você começa com a arma primária Que você ganha lá no início do tutorial E depois daqui você ganha essa Cada uma classe tem a sua E uma coisa que você tem que fazer É upar ela Então até o nível 20 você pode upar ela até Se eu não me engano nível 10 Então você vem aqui na sua arma Maneja equipamentos Clica aqui E sai colocando o que pode Primeiramente Você pode colocar aqui Esses elementos aqui Esse Willporn Reforced Material Então você vê aqui que eu já vou pra no mínimo nível 2 dela E vai subir esse tanto aqui de ataque 2 de ataque e 6 de evasão Então só apertar aqui em envolver Ou envolve E tá aí nível 3 Então ela já ficou mais forte Tá vendo ali ó O tanto que ela tá dando Tudo mais Então Essa é a primeira dica Tô aqui com ela nível 3 Eu vou fazer um corte Vou upar o chá E vou trazer aqui Como upar ela até o máximo Aqui você vai precisar de um itemzinho Pelo menos até o nível Pra usar ela no nível 20 Pra upar ela Depois do máximo Até o nível 20 Você precisa de um itemzinho E aí só quando eu chegar lá Que eu vou mostrar Então Até daqui a pouco E aí galera Beleza Voltei aqui pra mostrar o restante Então ó Chegando aqui Nessa cidade Nível 6 7 Vocês já podem continuar A upgradear aqui a arma Usando Essas armas Então vou colocar aqui Aqui Colocar aqui Pra mostrar uma coisa Consegui a estágio 5 Né Pra ir pro estágio 6 Eu vou precisar Dessa arma aqui Stalker Dagger Que eu já tenho Mas como é que eu consigo Essas armas Que eu acabei de usar E esse item aqui Esse item você consegue Em quest Tá Se eu não me engano É com esse cara aqui Ele te dá 5 pedrinhas Dessa daqui Né E o que é que a gente Faz com elas Você vem nessa roleta Ou naquela roleta ali E usa Ou naquela Porque tá mais longe E deve ter menos Players Então vem aqui ó Tendo ela Você vai rodar E vai poder ganhar Três coisas Primeiro Esses itens aqui Que são as fatias de pizza Né Pra você completar aqui Segundo Essa caixa Que eu já Dropei várias aqui Né Então você Tem aqui Use e gasta Eu tenho 7 Vou usar 6 E vou ganhando Então aqui eu tenho 5 packs De pizza Soul Shield E tenho aqui 14 Do pack 3 Ali Aqui é pack 5 Então você vai ficar aqui abrindo Agora tem um cara aqui usando Você vai ficar abrindo Essas caixinhas E quando você Tiver um Um tanto No caso aqui Eu não preciso mais Mas Se você tiver um tanto aqui Você clica com o direito E você tem 15 dessas chaves Aqui Que já vem Com o chave Na verdade vem 13 E você ganha duas Uma coisa assim Você usa aqui ó E vai abrindo E se você tiver sorte Como eu tive agora Né Ó Outra Adaga Essa adaga Eu uso pra abrir A adaga Não sei se abre as outras armas Mas pra mim Como é uma adaga Eu preciso da arma De adaga Só que eu preciso dela Des Não selada né Desselada Vamos dizer assim Então eu venho aqui ó Preciso dela aqui Só que pra Fazer isso Né Pra quebrar o selo Eu preciso desse item E pra conseguir esse item É só fazer no quest Ou na roleta Lá no início do jogo Então eu vou fazer outro corte Mas aí vocês já sabem Vocês viram como é que dá o upgrade Até conseguir Tirar o selo aqui E eu volto Pra mostrar O máximo Dessa arma Até o nível 19 Fui E aí galera Eu voltei aqui pra mostrar agora Pra finalizar né Então É o seguinte Eu tô até com um custom novo aqui né Mas Não vamos sair do foco Esse custom você Consegue quando você faz a quest daquela DG ali Tá Então É tranquilo O custom que você pode pegar nessas roletas É esse aqui ó Que tem as faixinhas e tal Mas enfim Peguei Nível 10 Nível Alguns níveis né Eu não lembro se é 4, 6 Ou é o 10 também Você recebe Alguns itens aqui Então eu peguei nível 10 E Vou receber O item que Tira o selo Daquela arma que a gente precisa Né Remove o selo De armas E tudo Acessórios e estilos Então eu vou aqui Confirmar Ele vai ficar pedindo Feedback do jogo Então eu vou botar aqui Ok Dou aqui Só pra Né Envie aí Aqui Isso aqui Você Pode Responder Seriamente Eu Já sei a resposta De tanto que eu faço Chá novo Então eu recebi Então agora que eu recebi Eu vou poder pegar aquela Adaga Que eu preciso dela Sem o selo né E vou aqui E Tiro Ela tá aqui O que é que eu faço agora Venho aqui Opa Não foi na Essa é a adaga Mas ainda bem que tem mais Estrelos ali É Eu tava achando estranho Posso até usar ela Se vocês Pra vocês olharem aí Qual é Então essa aí é a adaga Deixa eu usar um Um esquio aqui Pra ver se ele pega Ou não pega Mas tá aí Essa é a adaga Que a gente precisa Ah mas eu vou usar ela Que ela é bonita Ela é bonita Mas assim Ela não Não é tão forte Se você ver aí A comparação Ela dá menos 5 de ataque Agora Né Vê só o que a gente vai fazer Vem aqui Já tenho ela Então já vou Upar aqui Mais 5 de ataque Só pro nível 6 Vou aqui Evoluir Agora que eu evoluí Abriu de novo Pra ir até o 9 Ou 10 No 10 A gente vai precisar Daquela outra Adaga ali Então O que é que a gente faz Sai colocando Todos os itens Que a gente conseguiu Abrindo lá Aquela caixinha Que eu mostrei Então tá aqui Ainda não Não chegou Vamos colocando Vamos ver Até onde vai Máximo Então Aqui eu tô no máximo E se você ver ali Subiu bastante O ataque Põe o ataque ali E agora Pra eu pegar Essa adaga aqui Que ela se transforma Dessa pra essa Eu vou precisar No mínimo Tá nível 20 Né Tem ali requerido Nível 20 E Dessa arma aqui Que também Eu só vou poder Ter acesso A ela nível 20 Mas agora Eu tenho a melhor Adaga Até o nível 20 Que é essa aqui Upgradada no máximo Então é isso aí Essa é a primeira dica Do jogo Né Assim que eu tiver Mais dicas Eu volto aqui Pra Pra mostrar a vocês E espero que vocês Tenham gostado Se gostou aí Dá aquela joinha Pra ajudar o canal Se não é inscrito No canal Se inscreve aí Pra acompanhar O restante dos vídeos Eu vou fazer vídeos Assim de dicas Até conseguir Algo mais interessante No jogo Pra mostrar Então Um forte abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau